Tinha muitas cores. Ok. As cores são as mesmas. Só para diferenciar, preferimos chamar o timeless. Se é o nome da coleção, percebemos? Agora, eu não sei, que nome agora é esta cor, por exemplo. Mas depois é assim, dar o nome a cada um. Eles são iguais, só mudei a cor.